É isso aí pessoal, domingo 30 de novembro de 2014, Santos de bike. É, aqui é o centro de Santos, por que não? Centro de Santos, Praça José Bonifácio, aqui, esse prédio que temos aqui em frente, é o prédio do Fórum de Santos, Palácio da Justiça. E ao lado, temos a Catedral de Santos. Vamos dar uma olhadinha aqui, vamos levantar um pouquinho a câmera, porque eu acho que vai ficar melhor o ar, vamos ver se dá, isso. Catedral de Santos e o Fórum na Praça José Bonifácio. Seguindo em frente, temos que tomar cuidado com os trilhos do bonde, estou aqui no meio dos trilhos, né? Tomou muito cuidado de bicicleta e também de moto, os trilhos. Essa construção aqui do lado, é o Teatro Coliseu. Antigo Teatro Coliseu. Deixa eu pegar um ângulo melhor aqui. Ela vem passando direto. Vamos voltar aqui e pegar um ângulo que é um prédio antigo, que foi reformado há algum tempo pela prefeitura de Santos. E hoje tem peças de teatro, shows também. Um lugar bastante importante que foi recuperado pela cultura santista. O bonde, passa por aqui, o bonde turístico. Mas hoje eu não encontrei ainda o bonde, não sei se ele está circulando. Então vamos seguindo aqui no centro de Santos. E eu vou fazer esse caminho aqui até o Alteiro de Santa Catarina, que é considerado um dos marcos da fundação da Vila de Santos. Agora aqui nós temos uma ciclovia. Vamos entrar aqui na ciclovia. Nunca entrou nessa ciclovia aqui na rua João Pessoa. Legal, né? Ciclovia da rua João Pessoa no centro de Santos. À direita, esse aqui era um antigo armazém que servia ao porto de Santos. E hoje é o Poupa Tempo aqui da cidade de Santos. Se a gente seguir reto aqui, a gente vai parar lá no porto. Na verdade, o porto margeia toda essa área aqui, né? Então, ela vai ser conectada à outra ciclovia lá na área portuária. E a gente vai seguindo no centro de Santos. Domingo, tudo tranquilo. Não tem aquela agitação natural. Ah, esse prédio aqui que a gente vai passar em frente agora, chama-se Tribuna Square. É a futura sede da TV Tribuna de Santos, que é afiliada à Rede Globo, na Baixada Santista. Então, é um prédio novo, né? Que está sendo construído. Lá em cima, inclusive, parece que vai ter o Glass Studio, que é aquele estúdio onde os apresentadores vão ter o telejornal e uma boa janela, né? Para ver a cidade de Santos. Aqui, Rua da Constituição. No centro de Santos. E a gente vai seguindo. Rua General Câmara. Também uma das mais antigas da cidade. E aqui a gente volta a reencontrar os trilhos do bonde, que o bonde passa por aqui também, que é um dos roteiros do bonde. E aqui... Lá ao fundo, a gente vai ver os antigos armazéns do Porto de Santos. Ali é a Rua Xavier de Toledo. É uma rua... Vamos dizer assim, a rua mais antiga Ministro Xavier de Toledo, que era uma das mais antigas com relação ao Porto, que o Porto de Santos começou aqui. Nesta área aqui. E aqui temos... o prédio... O prédio... Ó, esse ônibus que a gente vê aqui é uma linha turística Conheça Santos. Que é uma que ela sai lá da Praça das Bandeiras do Gonzaga e vem circulando pela cidade toda. E aqui, de bicicleta é meio difícil, né? É paralelipípedo. Então, vou sair um pouquinho e mostrar pra vocês esse lugar chamado de Outeiro de Santa Catarina. Outeiro quer dizer pequeno morro, morrinho. Então... Aqui é como se fosse um marco da cidade, do povoado de Santos, da Vila de Santos. Por quê? Porque aqui foi construída... Era a casa de Prascubas, que foi o fundador da Vila de Santos. Então, a gente tem uma visão aqui ainda das rochas do antigo morrinho, né? Do Outeiro. E a residência que foi construída. Então, é uma área... Diz assim, um marco, né? Da fundação de Santos. O Outeiro de Santa Catarina aqui. É isso aí, pessoal. Um pouquinho de Santos. Um pouquinho da história. Ali na frente, nós temos a chamada Casa do Trembélico. Que é... Também é um lugar bem histórico de Santos. O Trembélico faz alusão às armas. Trembélico seria, vamos dizer assim, onde eram guardadas as armas, né? Então, o Trembélico. Olhando de novo aqui, olha. Dá pra ver bem aqui o Outeiro, o morrinho, né? É isso aí. É isso aí, pessoal. Um pouquinho de Santos, um pouquinho da história neste domingo, ok? Valeu, um grande abraço e até a próxima. Trembélico. 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 Trembélico.